Deixa eu te perguntar uma coisa, você gostaria de viver de YouTube, fazer seu próprio horário, trabalhar de onde você quiser e principalmente gerar muita receita? Pois é, hoje é a sua chance. A pergunta que não quer calar, e o edredom? Eu expliquei, vamos lá. Eu não fiquei sabendo não, eu não ouvi também. Rolou uma clara em neve ou não rolou uma clara em neve? De jeito nenhum. De escabelamento. É um palhaço não? Não, de jeito nenhum, que eu falei, eu passei a mão na perna dele, quando eu levantei, não tinha nem como a gente chegar ali, eu passei a mão na perna dele ali, até falei... Mas por que que ficou com a perna aberta, um pano na frente, né? A porra da cabana... Cara, eu sei que não há o fato, não há prova. E eu dormi ao contrário justamente pra não... Não dar bandeira. Exatamente. Você não... Não. Não esquiou. No pilulito do menino. Não, não. Nenhuma esquiadinha. Não, nem uma esquiada, nem uma clara em neve. Nada. Nada. Nenhuma carinhada. Nada. Nada, nada. Certeza. Absoluto. Mas por que que vocês ficam naquele edredor com a perna aberta? Porque sobrou pra você, sobrou pra ele, ele também terminou, você terminou. Foi, foi. Foi uma desgraceira geral. Você concorda que aquilo não... Você não se ligou que aquilo era suspeito? Então, naquele envolvimento que eu tinha com ele... Que a turma não ia achar. Sim, então, naquele envolvimento que eu tava com ele ali desde a época do vinho, não sei o que, de amigo, vamos dar um rolê, não sei o que, dormindo na casinha da árvore. Aí chega um momento ali que o seu psicológico tá tão... Você não bagunçado? Não, não. Depois que me falaram, gente, eu ri muito que o Vitor tentou dar um toque, o Tiago tentou dar um toque também, plantou um... Tava rolando uns memes de plantar um triplex na cabeça do Gui, né? Porque o Tiago falou assim, olha, eu vou dar uma televisão pra eu me seguir, pra ele ver tudo que ele tá fazendo. E na hora eu nem tinha uma, eu na dinâmica... Gente, não pode conversar, não. Brigadão. Aí ele falou, plantaram um triplex na cabeça dele. Mas eu nem percebi na hora, a dinâmica passou, e ele ficou preocupado. Então, acho que ali ele... Foi uma nóia. Ali ele ficou, mas eu nem... Aí continuei seguindo minha vida, nem percebi. O Tiago? Porque ali tudo... Foi, na dinâmica da Americanas. Uma Tiago Piquilo? Foi Piquilo. Mas foi ali, foi depois, foi na reta final. Não, foi isso, na Americanas, foi na reta final, quando tava todo mundo ali. Já tinha saído, eu só tinha ficado quase ficando pra ir pra final. Ah, entendi. Quando voltou todo mundo, ele deu uma vinheta. Foi. Olha que maravilhoso, ele deu uma televisão de presente. Era pra um escolher o outro, aí a televisão falou, olha Gui, eu tô deixando uma televisão pra você ver tudo o que você tá fazendo. Ah... Aí ele voltou assim, ó. Ah, já deu... Entendi. Em choque. Não, e tem uma vinheta que alguém manda uma vinheta, e o Rico é muito esperto. Ele já observa na hora que rolou uma vinheta de alguém, dizendo pra Esté que também... Porque a Esté... Desculpa. A Esté e o menino, eles se apaixonaram. Quem é o menino? O Dinho. O Dinho e a Teté. Eles se apaixonaram, Aline. Não tem como não. Amigo... Você viu a cena da piscina? Eu não vi. Ah, você não viu a cena do pé da piscina? Não vi. A tia chegou e falou assim... Sabe o Caetano Veloso quando canta errado? Deu aquele arrepio? Não, mas é o que ela falou também. Será que ali dentro não é porque a turma fica muito sensível, fica muito carente, muito... Quer dar pro cavalo, quer dar pro... Meu Deus do céu, cara. O que que é isso? Não sei, cara. Como é que a galera chega uma bandona aí? É, então. Tá de banheiro? Não sei, cara. Como é que a galera descabela o palhaço? Como é que dá uma descarregada? Mas o psicológico ali, você fica tão impressionado, é tanta treta, é tanta coisa ruim. Porque, cara, são três meses, cara. Não, quatro? Quatro, é. Sem contar o hotel que você fica antes. Sem dar descabelada no palhaço. Sem por assim, né? Só que, se você tá mal, você tá triste, com pressão psicológica, você consegue... Não. Então. Mas você ficou os quatro meses assim, Aline? Como lá? Triste. Não, não. Tá bom, tá bom. Aline, você tava mais animada, Aline. Você tava animadíssima. Gente, eu vivi... Eu falo uma coisa que eu vivi nessa fazenda. Eu vivi a cada dia. Ah, ela dá oi pra plantinha. Pô, dava. Muito feliz de estar ali. Fala, pô, tô na plantinha da fazenda. Você mandou bem. Felizona, acordava alegre. Eu tenho certeza que o público... Eu tenho certeza que o público te trollou. Por quê? Em que sentido? Porra. Tava rolando um negócio. Aí saiu... A cena de Edredon, mano, foi assim. Pra mim, foi a... Tem a cena de Edredon e... Ali o problema é que tudo com o mundo vê. Não, e ela dançando, você passou... O moleque ficou, né, dançando. E a carinha dos dois. A régua do moleque já... Tipo, ganhei na mega cena da virada. A antena do carro, quando você ligava o antigo, a anteninha. Aí você, migo, eu reparei e tal. Foi muito engraçado. Aí você, mas eu falei, eu reparei, eu saí andando, porque tinha uma coisa tão... Aí você falou assim, eu senti. Aí ele, é... O que você sentiu? O moleque ficou... A situação. É, o moleque ficou com a chibata, né? O moleque ficou animado. E aí, meu, ali, essas paradas, aí que rolou esse negócio da dança. Aí a galera já pegou essa cena da piscina, você arrancando a roupa. Mas o edredom... Aí, lascou-se em tudo. Aí que te ferrou. Que era o que eu ouvi. A Aline tá impossível. Tá beijando a mulher, tá beijando os bichos. Febejou a Esté, na sequência de Esté. Tá beijando o Poço. Tá beijando o Diabo. Falei, caralho, e nona velha de guerra foi pra causar, cara. E eu não tinha noção. Quando eu ia curtir a festa ali, depois o pessoal que eu via os vídeos, o pessoal ficava... Caramba, ficou aterrorizado, né? Aí o Victor veio conversar comigo, a Tati. Eu falei, porra... E aí eu ficava perguntando pro povo o que eu fiz na festa, porque eles não lembravam. Ah, você perguntava pros outros. Com duas brejas, você não lembrava? Na primeira festa, na primeira segunda. Foi regada, foi regada. Foi muito top. Mas Aline, nada aconteceu no edredom. Nada aconteceu, nada aconteceu. Certeza absoluta. Podemos confiar em você? Pode confiar. Posso, posso. Você troca por uma radiola, sim! Então, ó, no arcabouço jurídico, não há fatos. Lógico. Não há olfato em si. Existe um pano, né? Se a pessoa envolvida está dizendo... Não, que deu muito na cara, deu. Deu muito na cara. Não, eu entendo. Depois que eu assisti, eu quis assistir. É porque o cara tá... O que você vê é uma coisa. Eu assisti na cabine de descompressão. Na hora que eu saí, mostrou na cabine. É muito. Vocês estão preparados pra ver? Aí na hora a gente olhou... Tá, mas... É tanto que no edredom, o que vocês têm a falar? Eu olhei pra cara do Gui, tipo assim... A gente tava deitado no edredom, não aconteceu nada, mas ele olhou pra mim. A gente nem explicou a cena na hora, porque... Ok. Aí depois a gente viu a proporção. Quando eu vi a proporção... Claro, você tá em rede nacional, né, amor? Então, só que... Deixa eu falar... Você tá lá pra isso. Esse aqui chegou aqui e mostrou. Eu falei, saralha, meu. Eu falei, olha a linha, se liga. Não, alcalinou na velha de Gui. Eu falei, cara... Não, foi pra causar, velho. Porque foi uma... Não, porque foi a sequência. Eu acho que o que te atrapalhou foi a sequência. Sim, concordo. Naquela semana. Aí teve massagem. É, não foi um atrás do outro. Já aconteceu uma segunda... Roupinha. Não, e você deu umas mordidas também. Acho que você deu um feromônio, um... Você te deu um negócio. E você beijou, a mordeu o cara. Parecia um casal, caralho. Parecia. Mas parecia, Aline. Parecia. Você pega as cenas... Te deu um tesão. Ele... É, deu, deu, deu. Eu tô assim, mas é de nervoso, né? Não, não. Ele sentadinho, você chega e dá uma mordidinha no pescoço, assim. E ele, coitado... Coitado porra nenhuma. Ele também... Ah, ele aproveitou, né? Lógico. Ele também falou, ah, também tô igual ali, tô carente, tô carente, né? É, é o que você falou, é a situação, cara. E ali, você vendo de fora, é outra coisa. Outra, outra. Isso é que é foda. Quando eu vi, eu falei, nossa... Mas saiba que... Aquela da roupa, eu chamo a puta sacanagem da internet. Que aí você vê o programa, você vê que não tem nada a ver. É, eu falei, mas eu não sei isso. Falei, meu, vamos pra piscina. Você viu a da roupa? Não, chama... Não, não vi. A da piscina foi assim, era uma festa. Você faz do jeito que você monta, do jeito que você quer, cara. Ó, eles estavam bêbados, aí tinham que entrar pra sede, porque acabou a festa. Aí, eles resolveram... Dar uma punição. Não, não, não. Vamos pra punição e vamos pular na piscina. Algumas pessoas não quiseram. Ela catou ele e começou a arrancar pra ele pular também. Foi isso que ela fez. Eu fui atrás da Marina. Eu fui atrás da Marina. Marina é forte. Eu falei, eu não vou tentar arrastar a Marina. Essa eu achei injusto. Essa eu achei injusto. Achei que ficou mal colocado. Mas a do edredom. Sim. A massaginha com o beijinho no pescoço, né? E a dancinha com o bambu, aí complicou. Aí... Não, eu compreendo. Eu vi... Quando eu conversei com o Léo, eu analisei desse lado aqui, friamente, olhando com os olhos de quem tá aqui. E, realmente, eu falei... Eu bati no peito, né? Eu falei, poxa, deveria ter diminuído, assim, realmente essa aproximação. Foi too much, assim. Realmente, foi muito. E foi do nada, Aline. Porque você não... Você tava zero com esse maluco. Zero. Não, mas não mostrava. Eu tinha essa conexão de conversar, de levantar, quando ele tava mal. É, de brother. Mas não de contato. Sim. Você se contacta... Sabe o que aconteceu? Olha que loucura. Eu não posso estar louco. A Daiane foi embora, foi uma merda pra você. Por que que você acha isso? Porque eu sentia que, por mais que você estivesse com a Daiane, a Daiane era uma pessoa que você tinha mais contato físico, entende? Confidente? Não, não. Contato físico. Você tinha liberdade de abraçar, de beijar mais. E você viu o tempo todo que eu tava lá, eu falava, independente de qualquer coisa que acontecia lá dentro com a Daiane, eu gostava dela. E eu sempre bati isso. Não, isso é fato. Dava pra perceber. Dava pra perceber. E a Daiane foi embora... É, você vai ter afinidade com mais com... Não, desculpa. A minha percepção é que a Daiane era uma pessoa ali pra você, do tipo... Você ficou carente quando ela foi embora. Uma carência emocional, de contato mesmo. Tem gente... Meu filho é assim. O meu filho, ele precisa de contato físico o tempo inteiro. Ele é um moleque assim. E você me parece uma pessoa assim. E quando a Daiane foi embora, você ficou perdida. E o moleque também tava na beira do abismo. O moleque que a galera jogou, você conectou. Conectou assim. Hum, bateu pele, né? Bateu pele... Bateu pele, né? A gente conversava muito, se abria muito um com o outro. Então, tinha essa abertura, essa afinidade. Enfim. Você se arrepende? Você acha que você não faria isso? Ou beleza, acontece? Me arrependo. Eu sempre falei, em 29 anos... Eu tenho 30, né? Em 29 anos, sempre batia no peito e não me arrependia de nada na minha vida. Por mais que algumas situações que eu fiz geraram coisas não muito legais. Mas não me arrependi nunca. Esse fato, sim. Mas por que você trocou a ideia com a Esté dizendo que tava fora de casa? Você meio que deu uma vinheta ali também. Ou foi zoeira? Não, zoeira. Igual no Faro, não passou. Mas eu falei, olha, como tá a sua situação? Eu falei, minhas calcinhas jogadas no meio da sala. Ele chegou lá, deixou as caixas, tudo com meus negócios lá. Largou tudo lá. Eu falei, eu tentei levar isso, gente, de uma forma mais leve possível. Na piada, sabe por quê? Porque senão eu ia me afundar. É triste, sabe? Eu fiquei... Eu tenho o coração, né? Você sabe o que você fez, lógico. Você tem noção. Sim, sim. Isso eu acho que poderia... Porque os erros que eu tive até 29 anos na minha vida, a maioria se prejudicou, prejudicou a mim. Então, tudo bem. Porque eu arco com os meus próprios erros. Mas a partir do momento que eu vou ferir alguém, e no caso eu respingou no Léo, eu machuquei uma outra pessoa. Então, já é muito diferente. Mas o Léo é teu amigo, ele vai entender. O Léo é, mas ele tá, no momento, ele tá muito magoado. Que foi o que você me perguntou, eu nem falei. Ele pediu um... Ele falou... É. Não sei, a gente pode voltar, não? Vai voltar, vai voltar. O problema... Mas ele tá magoado. Ele não é que tá magoado, é que a galera, se você pegar o perfil do cara... Não, tá pesando. Pesando, gente. A galera tá aloprando o cara. Demais. As pessoas são fodas. Não, tá pesando absurdamente. Você acha que o nego não ia aloprar? Lógico que ia, cara. Ó, Aline, nós já vimos coisas. Às vezes, esse cara presenciou junto comigo o maluco da banda que se matou. A gente tava na semana. Uma semana antes. Com pilha de internet. O champignon tava na rádio, bola é testemunha. Falou, mano... Eu nunca me esqueço. O Emílio falou, não dá ouvido pra essa porra. Eu não tô aguentando mais. Não dá ouvido pra essa porra. Então, meu... Deu uma semana, o cara se matou, meu. Posso ser seu amigo? Sim, claro. Você foi bem pra caralho. Você foi uma puta mulher. Você fez o que você quis. Sim. Você demonstrou ser um ser humano maravilhoso. Sim. Saiba disso. Número um. Número um. Saiba disso. Você foi do caralho. As pessoas estão gostando muito de você. Gente, a minha recepção do público na rua... Acabou. Eu não tô... Não preciso falar mais nada. Eu saio com eles e eu não acredito. Tá sendo tão... Não é? Nossa, perfeito. Eles falaram até que é tipo mulher... Ah, você é uma mulher contemporânea que faz o que tem vontade de fazer. Que sabe que... Você tem vontade. Você vai... Não se importa com o julgamento. É o meu jeito, cara. Sempre foi. Sempre foi. Sempre foi. Ó, uma tática que é a minha equipe. A equipe aqui, principalmente, de duas pessoas no momento que fizeram tudo. A Malu e o Pedro. Eu sou muito grata a eles. Eles fizeram uma coisa genial no momento da minha saída. Ela tá com o meu Instagram e ele com o meu perfil no Twitter. Eles estão me bloqueando de qualquer notícia negativa. Eu não vejo nada negativo ao meu respeito. Tem muita coisa. Como tem positivo, vai ter negativo sempre. Imagina. É porque se eu fosse uma princesa da Disney. A Disney lá dentro. Dependente do que você tivesse feito na casa. Mas é importante, desculpa. Dependente. Como amigo também, enfrenta também. Vai ter que enfrentar, né? Sim, é que no momento, psicologicamente, com esse... E como eu já tenho outros problemas psicológicos, no momento ia ser um baque muito grande pra mim. Então, a gente, vamos trabalhar... Segura a onda. É, eu falei pra ele, se tem algo que eu posso melhorar, uma crítica construtiva, que eu posso me tornar uma pessoa melhor, como eu vi o meu erro, como eu falei, e realmente, gente, não foi legal, eu poderia não ter feito, ter feito menos, só bem feito. Você assumiu. Sim, ter feito menos. Eu acho que é humildade. Eu adoro falar das minhas qualidades, mas também sou feita de defeitos. Posso falar? Você foi uma grata surpresa pro público. Saiba disso. É verdade, é que aconteceu essa parada, mas, cara, num todo, olhando o ser humano, como você se demonstrou, as pessoas adoraram você. E eu te digo mais, a galera realmente trollou, porque se vocês não caíssem na mesma roça, você se salvaria. Sim, se ele tivesse puxado, por exemplo, a Stephanie, né? E trocado o IPI... Entendeu? A galera foi pra sacanear. Por quê? Porque o programa é meio isso também. O público também gosta de macetar, entendeu? Então, assim, foi uma questão de sorte também ter que estar do teu lado. Sim. Certo? E eu acho que eu tive muito Deus e muita sorte. Mas você foi bem. Saiba disso. Você não fudeu ninguém, você não sacaneiu ninguém. É o que você falou. A rua, como é que tá? Gente, a rua é a melhor resposta. Eles estavam comigo ontem num evento que a gente saiu em vários lugares. E meu público está 100% praticamente feminino. É isso aí. Todas vêm da mensagem de apoio. É isso aí. Tá super 100%, assim, tá muito bom. Coisa boa, meu. Saiba disso, saiba, saiba mesmo. Tô te falando, ouvindo das pessoas na TV. Sabe, pô, eu trabalho intensamente ali. Eu fico vendo. Sim. Eu preciso dessa percepção da rua pra poder trazer e colocar um conteúdo. Eu afirmo pra você. Você, na minha vice-campeã. Vice-campeã tranquila, assim, de carisma, de... Realmente, o rico ficou um cara imbatível. Mas você é vice-campeã, saiba. Devil in a race dress. Call 911, I'm a killer. You know I hate to come...